e fazer campanhas pelo Instagram e em específico utilizando os stories para esse vídeo ficar com a qualidade melhor, com a musiquinha por trás, a gente vai usar o Spotify que tem assim, ó, promover, tá? Logo ao final, clica aqui em promover como eu sempre falo, o problema não é cliente, o problema é você atender esses clientes da melhor forma possível e conseguir converter Fala corretor de imóveis, Franklin falando aqui pra você e seja bem-vindo a essa aula gratuita onde eu vou te mostrar a como fazer campanhas pelo Instagram e em específico utilizando os stories, tá? que é uma ferramenta que tá dando muita visibilidade hoje dentro do Instagram duas coisas que a gente vai utilizar é o Instagram e uma ferramenta de música em específico hoje a gente vai utilizar a ferramenta chamada Spotify Existem diversas outras ferramentas, não fiquem presos ao que eu tô dizendo, vocês podem buscar outras também Pra que o Spotify? É pra gente criar uma dinâmica no nosso vídeo que a gente vai impulsionar Nesse vídeo você vai aprender de fato a impulsionar os seus imóveis através dos stories utilizando links externos ou até mesmo jogando a pessoa pro seu Instagram pra falar direto com você no direct Mas vamos lá, olha aqui pra tela do meu celular e a primeira coisa que a gente precisa pensar é como atrair esse cliente potencial A gente tem algumas formas hoje, a gente tem imagens e vídeo, tá? São uma das principais formas pra gente postar no stories do Instagram Você pode fazer uma foto de qualidade com seu próprio celular ou você pode fazer um vídeo Se você quiser elaborar mais um pouquinho, você pode pedir pra uma pessoa editar seu vídeo Mas sabendo que nós, corretores de imóveis, nem sempre temos muito tempo pra fazer essas coisas muito elaboradas Você pode simplesmente parar, ir ao decorado, fazer um simples vídeo, certo? E postar nos stories de forma muito normal, chega lá, posta e impulsiona isso Pra esse vídeo ficar com a qualidade melhor, com a musiquinha por trás A gente vai usar o Spotify Então eu vou entrar aqui no Spotify Vou botar aqui a lock, tá? Que é mais eletrônica E vou dar um play aqui Então vamos lá Eu coloquei aqui a música É importante que você coloque a música Num nível que ela não esteja nem muito alta e nem tão baixa, tá? Eu vou baixar aqui Só pra gente poder conversar melhor Mas soltei a música E quando eu clico aqui em sair da minha área do Spotify Essa música continua reproduzindo, tá? Então eu vou vir aqui no stories No Instagram Clico aqui em cima na barrinha do stories Subentende que você já usa o Instagram E que você sabe mexer no stories, tá? Então cliquei aqui no stories E eu tô aqui Gravando Eu vou clicar aqui, ó E faço 15 segundos Segundos De vídeo, tá? Quando eu soltar aqui Esse vídeo Deixa eu só baixar aqui Quando eu solto Observa que eu fiz o vídeo Você pode fazer também Junto comigo Você vai perceber que esse vídeo Ele vai vir junto Com a música Que tava tocando no Spotify Então, ah Frank, como eu consegui fazer um vídeo com música Utiliza o Spotify Porque é o aplicativo hoje Que você consegue fechar ele E ele continuar reproduzindo a música Então vou aqui e publico, tá? Eu não vou publicar isso aqui Porque eu já publiquei O que eu vou impulsionar Mas você Vai chegar aí E vai fazer um stories No decorado Da sala Da área da frente E publica Depois de publicado Como eu já publiquei o meu Vou voltar aqui Eu vou vir aqui Eu vou clicar Pra ver os stories E tô vendo aqui todos os meus stories Eu vou passando Vou passando E aí, por exemplo Vamos dizer que eu queira Impulsionar esses stories aqui Então eu vou segurar um pouquinho aqui Pra ele parar E vou clicar aqui no mais Quando eu clico em mais Você tem várias opções Você pode excluir Você pode salvar foto Enviar Enfim A gente vai escolher a última opção Que tem assim, ó Promover Tá? Logo ao final Clico aqui em promover Vamos esperar carregar Logo clicar em promover A gente tem algumas opções Primeira opção Seu perfil Seu perfil Seu site E suas mensagens diretas Primeiro A ideia desse vídeo É que você direcione Para um link externo Onde a pessoa vai falar direto Com você No WhatsApp Ok? Mas você poderia, por exemplo Colocar ela Para ir direto Para o seu perfil Onde ela iria olhar Seu feed Suas fotos E tudo mais Ou então você poderia Direcionar essa pessoa Direto para o direct Do Instagram Onde ela ia conversar Com você no direct Mas o que está dando Muito resultado É direcionar essa pessoa Para o WhatsApp A gente vai gerar um link Onde a pessoa clica E já vai direto Com a mensagem pronta Para o WhatsApp Eu vou clicar aqui Em meu site Como eu já fiz Antes de fazer essa aula Eu já tinha feito Algumas edições No seu Não vai aparecer Dessa forma Ele vai aparecer Para você preencher As informações Eu vou clicar aqui Em editar E no seu Vai aparecer Exatamente isso Que está aparecendo Na minha tela Só muda que Não vai existir Esse link aqui Então Franklin O que é esse link? O que é que eu vou te mostrar? Agora eu vou vir Para o meu computador aqui Eu já deixei aberto E vou clicar aqui Observa que tem Hoje tem vários sites Que você pode Gerar links Para enviar seu cliente Direto para o WhatsApp Em específico Esse site aqui Que eu utilizo Eu vou colocar na descrição Do vídeo Esse site Você vai vir aqui E vai digitar Seu número 7599210821 E você vai vir aqui Digitar a mensagem Que você quer Que apareça Para o seu cliente Enviar para você Então por exemplo Seu cliente clicou no link Vai abrir seu WhatsApp E logo na barra De digitação dele Vai aparecer assim Quero saber Mais sobre O Vila Maggiore Certo? Beleza Bota o nome do empreendimento Isso você vai botar Da forma que você achar melhor Tá? Clica aqui em gerar link Automaticamente Ele gera um link Esse link É um link um pouco Extenso Tá? Um pouco grande Então você pode Copiar esse link Tem sites Tem sites Que você pode Encurtar os links Tá? Então eu vou colocar Aqui no Google É Encurtar O URL E aqui tem Um dos principais sites De encurtadores Que é o Bitly Eu vou clicar aqui no Bitly Tem outros também Pode ser outros Não tem problema Colo esse link Maior Aqui E automaticamente Ele converte Por um link Menor Tá? Então eu clico em copiar Aí eu pego Esse link Aqui agora Que é O link Encurtado Do WhatsApp Tá? Pra mandar O seu cliente Direto pra lá E venho aqui Pro meu celular Novamente Tá? E colo aqui Onde já está O meu link Tá? Colou Tudo ok Agora eu vou escolher A chamada Pra ação Isso é muito importante Tá? É sempre bom Você escolher algo Que você de fato Vai fazer Por exemplo Saiba mais É saiba mais? Você tá direcionando Pra pessoa saber mais? É compre agora? O que é De fato? No meu caso aqui É fale conosco Tá? Então ele vai falar comigo No WhatsApp Então eu vou Colocar aqui Se for alguma coisa Por exemplo Quero direcionar o cara Pra se inscrever Em alguma página Que eu tenho Posso clicar aqui Escreva-se Tá? Então é sempre bom Você alinhar Essa chamada Pra ação Então fale conosco Vou clicar aqui Na setinha de avançar E aqui Ele dá um resumo Do que você fez Então eu vou clicar Em avançar novamente E agora Um ponto principal O público Os corretores Sofrem com isso Tá? Então Muita gente Ah Frank Como é que eu faço Um público Segmentado Um público Que só vem A lead Que realmente Tem interesse É quase impossível Só vir lead Que seja potencial Vai ter lead Que é potencial Vai ter lead Que é potencial Mas não vai comprar agora Vai ter lead Que não é potencial Mas são leads Mas são leads Para você trabalhar Lead quando eu falo É o futuro cliente Comprador Ok? Então eu tenho Alguns públicos Salvos aqui Mas na prática O que me dá Mais resultado É público De localização Tá? Então você Por exemplo Você mora na cidade X Você vai segmentar Com base Na sua localização Eu já testei outros E não me deram Tanto resultado Ah Frank É pra eu fazer Um público De localização É importante Você testar O como vai funcionar Na tua cidade No teu estado Tá? É importante Que você faça Esse teste Mas Eu utilizo sempre A opção De localização Ok? Então Como eu já tenho Alguns públicos Criado Esse público Automático Aqui Ele sempre vai Direcionar Para o perfil De pessoas Que estão te seguindo Mas Eu vou criar Aqui Eu vou vir aqui Cria o seu E aí ele me pede Nome do público Vou fazer aqui Teste Aula Tá? Aí localização Então eu vou botar Aqui a minha cidade Tá? Vila de Santana Aí ele me mostra Aqui O público médio Aqui em cima 440 mil De alcance Não que você vai Alcançar isso São 440 mil Pessoas nessa região Tá? Aqui você pode Também fazer Uma segmentação Mais específica Tá? Você clica aqui No local Você pode Direcionar o endereço Por exemplo Esse ponto aqui Ele está pegando Feira de Santana Desse endereço Que é o endereço Da minha imobiliária E 5 quilômetros Ao redor Eu posso ampliar Esse leque Para 12 quilômetros Ou também Eu posso colocar Outro endereço Aqui Tá? No lugar desse Eu vou deixar esse Para ser mais rápido Vou salvar aqui Você pode segmentar Também interesses Que ele te dá aqui Sugestão de interesse Imóveis Imóveis de luxos Enfim Não vou mexer nisso Vou só colocar aqui A questão da idade Vou colocar aqui De 25 a 50 51 50 anos Feminino e masculino Meu público é os dois Observa que ele começa A diminuir o tamanho Do público Vou clicar aqui No Vzinho Pronto Meu público está criado Não vou colocar mais nada Franklin É para fazer exatamente assim Teste Como funciona melhor Na tua região Tá? Vou dar um Vzinho Aqui novamente Avançar Ele mostra novamente O resumo do meu público Tá? Todo público que você faz É bom você referenciar Para que você lembre O perfil Né? Se for localização Se for endereço X Ou Y Porque ele vai ficar salvo E depois você pode estar Utilizando novamente Avançar E aqui eu venho para uma parte Também muito importante Que é a questão do pagamento Dessa campanha Tá? Ele sugere aqui 5 reais por dia É uma sugestão minha também Para você começar Ele me dá aqui 6 dias Investimento de 30 reais Pelo menos 5 a 6 dias Para você começar A metrificar Esse resultado Se você já tem uma conta Você já fez anúncios No seu Instagram Ou no seu Facebook E já tem um cartão cadastrado Ele vai pegar os mesmos dados Do cartão Caso contrário Você vai vir aqui embaixo E vai aparecer a opção Para você cadastrar O seu cartão Tá? Qualquer dificuldade extra Vai ter uma barra De comentários aqui Você comenta Que a gente pode estar Fazendo outros vídeos Para tirar outras dúvidas Em relação a tudo isso Tá? Mas resumindo é isso Faz um investimento De pelo menos 30 reais Tá? Então eu vou dar um Avançar aqui E aí ele vai dar Um resumo de tudo Ó Resumo Onde foi o destino Botão da ação O público O valor de investimento Olha isso Tá? Para você não estar investindo Sei lá 300 reais Não ter como pagar isso E criar promoção Então eu vou botar aqui Criar promoção Ele vai Carregar Pronto Toda promoção Que você faz Ele vai para análise Tá gente? Então é importante A gente aguardar Um pouco Para verificar Se foi aprovado Ou não Existem regras No Facebook Então uma dica Que eu falo para você Nunca coloque Tanta imagem Tá? Você faz um vídeo Tira uma foto Mas nunca coloca Muitas imagens Ou muitos textos Muitas informações Coloca pouca coisa Descreve Casas de dois quartos Fale comigo agora Coisa simples Para que o Facebook Não te bloqueie No próprio Facebook Hoje Você tem um limite De 20% De texto Na imagem Então você pode utilizar Essa mesma regra Para os stories Tá? Deixa eu verificar Aqui agora Se a gente já Observa que Quando eu finalizo A minha promoção Que eu clico no mais Novamente O que acontece? Ele não aparece mais Promover Ele aparece Ir para gerenciador De promoção Então eu vou clicar aqui E aqui Eu vou observar A minha promoção Nesse caso A minha promoção Ainda está em análise Caso ela estivesse aprovada Ela estaria aqui também Tá? Então Por exemplo Franklin Fiz a promoção Não está dando resultado Quero parar essa promoção O que eu faço? Você faz esse mesmo processo Eu vou voltar aqui novamente Para você entender Vai no stories Que você Deixa eu voltar Que você Impulsionou Clica aqui Ir para gerenciador De promoção E aqui vai ter As campanhas ativas Você vai lá Clica E cancela Ela É muito fácil E simples Eu vou finalizar Para o vídeo Não ficar tão longo Mas Logo após Isso aqui Ela vai aprovar Você pode continuar Ou cancelar É nessa mesma Tela aqui Que você está vendo Tá? Eu espero que você tenha gostado Espero de fato Que você consiga Impulsionar os seus stories E conseguir clientes Interessados Nos seus imóveis E tenha certeza É uma ferramenta Que está dando muito retorno De clientes interessados E agora É com você Atendê-los Da melhor forma possível Porque como eu sempre falo O problema não é cliente O problema é você Atender esses clientes Da melhor forma possível E conseguir converter Tá? Então Além de fazer a campanha Você precisa Atender Com qualidade Ter uma organização Ter um CRM Para organizar esses clientes Para que você não esqueça deles E que você consiga Ter sucesso Nas suas vendas Tá? Um abraço Espero que você tenha gostado Aqui embaixo Tem uma barra de comentários Para você comentar O que você achou Dúvidas E se você tem interesse Em aprender mais Sobre Facebook Instagram Youtube Marketing Digital Tem um link aqui abaixo Também Onde você pode ter acesso Ao meu curso Onde tem várias outras Estratégias como essa Tá? Um abraço Eu te vejo No próximo vídeo Tchau, tchau O joinha E se inscreve no canal Ah, já foi Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti